Meu chute de rei tá falando pra me pular aí com você, corujã Eu não sei, eu tô em duvidão, eu tô em duvidão Eu vou pular, tchau! Proteja o príncipe Eu sou o nitrinho e eu vou proteger o meu amigo corujinha Tome, sua criatura em monta Se você comprar seu Minecraft original barato e 100% confiável Aqui na Dashcraft você pode comprar seu Minecraft por apenas 30 reais Nesse site você tem suporte 24 horas Então vai na descrição e compre seu Minecraft original da Blast Fala galera, foi meu, isso é o Tico Falentro Dessa vez pra ouvir vocês, muito divertido De rei dos dragões Essa série que vocês vão pra caramba E tudo bem deixando aí o seu beijo No like no ventano, segue no Twitter E no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então só vou sair lá e me seguir Depois você volta aqui pro vídeo E arrasta um pouquinho pra baixo e se inscreve no canal E também eu queria que você ativasse o sininho Apertando o sininho do lado, né? Que você vai receber todas as notificações aqui do canal Ok, gente? E olha só Hoje estamos aqui Junto com o meu querido amigo Cono Jackson Você tá de óculos, tá com a cabeça de dragão? O que é isso, meu querido? Não, porque eu tô bravo com você, né? Eu tô bravo! Por que você tá bravo comigo? Você sentiu a tonalidade da minha voz Você viu que isso é real, né? Não, eu tô percebendo que é verdade Ele tá bravo comigo mesmo Eu não tô entendendo O que tá acontecendo? Nada não, Nito Nada não Nada não Ele tá bravo comigo por causa de nada Então tá bom então Porque você é burro! Tá, eu vou explicar, gente Eu vou explicar É porque eu tava gravando Só que aí eu descobri que eu não tava gravando direito Entendeu? Então eu meio que Eu não consegui gravar direito Ele gravou o vídeo inteiro Ele não gravou Que exagero Eu gravei 3 minutinhos de vídeo E o Coruja tá exagerando Na situação aqui 3 minutinhos de vídeo É porque ele esquece Que ele mora no Japão, entendeu? Então aqui tá de noite Aqui são tipo 2 horas da manhã Aí lá é 2 horas da tarde Aqui só é 2 horas da tarde? Por que você tá com sono? Eu não entendi esse Coruja Ele é muito estranho, gente Aqui Ó, pra quem não entende É tipo assim No Japão contar de dia Aqui no Brasil tá de noite Ou seja Se aqui é 2 horas da manhã Lá é 2 horas da tarde Eu tô 2 horas da manhã gravando com o Nitro Aqui é horário reverso, galera Que é horário reverso Tá, tá, tá Ó, Coruja, Coruja Vamos relevar esse negócio aí Vamos descartar esse negócio E... Acho que não é Acho que são não, eu acho Ó, Coruja Olha só Hoje a gente veio aqui Pra tentar derrotar aquele dragão Tá ligado? Aí a pessoa vai falar nos comentários Ai, menino Mas por que você quer enfrentar esse dragão? Pra que você quer fazer isso? E eu vou responder, gente É o seguinte Olha só Eu não faria nada com aquele dragão Se ele não fosse perto de casa, né? Mas Como é extremamente perto Sério Ele é do lado da minha casa O ninho dele E é um dragão rei Então Aí tem que mostrar que eu sou o rei nessa parada Mas fora isso É porque é muito perigoso Para os meus cidadãos aqui Inclusive para o Coruja próprio, né? Aí tem que derrotar ele Porque vai que Eu quando estou dormindo ali E do lado dele aparece Bro E quebra tudo É bem provável Não tô chamando de fraco Mas você acha que a gente Se ele invadir a nossa casa Olha só o buraco que ele fez Olha o buraco que ele fez aqui Ah Coruja caindo Toma aqui uns blocos pra você, Coruja Pra você subir de volta Não, eu preciso de blocos For a criatura inferior O que? Tá chamando o rei de criatura inferior, Coruja Você tá querendo levar o macho? É alguém que não sabe gravar Por que eu não sei gravar? Sabe por quê? Sabe por que eu esqueci de Negócio de gravação Ok, ok Continuando Olha só E pra isso Eu fiz uma armadura pra mim Só que tem um problema, Coruja Tem um problema Bem grave na realidade É É meio que Eu consegui fazer só o peitoral E a bota E meio que eu não consegui fazer Armadura pra você, Coruja Exatamente Como eu disse Ele é uma criatura inferior Porque Se nem ele conseguiu Rapaz Eu consegui fazer o negócio pra ele Eu Porque eu fiquei mineirando A noite inteira Eu consegui, ó O meu full diamond Aqui, tá me entendendo? Ó Só que eu vou ficar com a minha roupa De... Calma, calma Ô, Coruja O que você tá chamando Rei de criatura inferior Eu não tô entendendo Esse negócio aqui Porque eu mando Esse negócio aqui O Coruja tá... Ah, Coruja Você não vai brigar Com o meu poder de novo, Coruja Conta você Com o poder Inferior, sabe por quê? Porque, olha só Eu tenho até mais Aqui, ó Quer ver? O que você tem? Isso aqui? E Ele tem mais 11 diamante E agora você tá Resverado também Pelo amor de Deus E, gente, olha só Eu adicionei alguns poderes Na minha espada Agora ela tem um poder Chamado estabilite Eu não sei pra que ela serve Mas a gente vai descobrir Esse negócio Você vai descobrir com o tempo E também eu tenho um poder Descrito chamado Heilin A gente podia testar Antes de enfrentar o dragão, né? Eu não sei como é que tá o dragão Ô, Coruja Você pode lá dar uma olhada Como é que tá esse dragão? Porque eu não sei, na realidade Eu sou o tomador do dragão Ele não bate em mim, não Fica tranquilo Tá, tudo Eu duvido isso Mas tudo bem, né? Ele deve ser um dragão Eu não sei como é que é o dragão Mas o Coruja Tá... Vai lá ver Coruja E aí, como é que ele é? Ele é legal? O Coruja não fala nada Tô de boa É... Eu acho que ele tava correndo atrás do Coruja Ai, meu Deus do céu Ô, Coruja Se quiser dar tempo pra mim aqui Depois de enfrentar ele aí Meu Deus do céu Ô, você percebeu? Só pelo rabo do dragão Ele é enorme Coruja Você tá bem, meu querido? Não Eu tô bem Cara Coruja O meu chute de rei tá falando pra mim pular aí com você, Coruja Eu não sei Eu tô em duvida Eu tô em duvida Eu vou pular Tchau Proteja o príncipe Proteja o príncipe Eu sou o nitrinho E eu vou proteger o meu amigo Corujinha Tome Sua criatura imunda Tome Ai Ele me pegou na boca Não me pega na boca, sua criatura feia Amei Tá difícil que isso Eu sou o Coruja Ele quer... Eu acho que eu sou o biscoito É... Ele me matou, Coruja Não, ele te matou e deitou Como assim ele deitou? Ele fez tipo assim Você é uma criatura inferior Sabe aqui, ele deitou ainda Você tá ensinando que o rei é uma criatura inferior Esse dragão Ele tá querendo... Ele tá achando que o reino dele é mais poderoso que o meu Tá certo Porque a gente só tem eu e o Coruja Ele não me morde Por que que... Por que que você não morde Coruja? Você tem que morder o Coruja Ah, porque... Também, né Ah, eu sou um dragão estiloso É por isso Eu acho que é porque o Coruja é puro osso, né Eu só acho, só Eu não vou bater nele Ele não me bate Seu dragão feio Agora eu vou usar minha outra magia Eu não sei o que essa magia faz Eu só tô testando aqui Vai, magia A magia não faz... A magia não faz nada, Coruja Ô, droga Eu me ferrei Tô pegando minério enquanto ele tá morrendo Coruja Eu sou o seu rei Não sei se você lembra muito bem Ah, esse aqui dá poder de cura Beleza Eu não sei se você lembra Legal, você curou o dragão Não, poder de cura pra mim Ô, Coruja Inclusive, se você tiver algumas tochas Poder colocar no chão Eu ia ficar muito feliz, entendeu Eu não tô chegando muito bem aqui não, pera aí Ai, meu Deus Coruja Eu tô tentando enxergar ele Ai, é muito escuro É muito difícil enxergar ele É legal que ele não tá me matando, entendeu Cara, por que ele não tá pegando... Cara É raro, porque o dragão tem só um foco, Coruja Você só vai morrer se ele tacar fogo em você É Não, mas... Ele não tocou em mim também Coruja, coloca a tocha no chão, Coruja Pra eu enxergar direito Ele tá em vantagem de negócio Ai, meu Deus Mas por que ele não me ataca? Eu não sei Eu matei ele, Coruja Coruja Eu acho que eu matei ele Ele tá dormindo, Nito Ele não tá dormindo, Coruja Eu acho que eu matei ele Ele tá respirando, Nito Ele tá respirando, Nito Ele aburrou aqui, ó Olha lá o buff dele É verdade, é verdade Droga Eu acho que eu tinha matado ele Porque ele tava deitado ali Eu tô tentando bater ele aqui Ah, agora ele voltou Voltou Ah 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 Tá complicado Cara, esse dragão rei É extremamente poderoso Mas eu tive uma ideia, Coruja Olha só Que eu me lembre Aí tem ovo, entendeu Eu não sei quantos ovos tem aí, né Ele deve ter queimado alguns dos ovos, né Se eu não me engano Esse dragão grande Ele tem mais de um ovo Que eu me lembro Que eu vi na negócio lá do mod E Deve ter É pra ter algum ovo por aqui Agora onde Eu já não sei já Então a gente tem que dar uma procurada por aqui Ah Ah, porque um dragão de porro Ele bota Ovo de fogo Eu estou tentando procurar, Coruja Estou tentando procurar Pera aí Eu vou ter que ir um pouquinho pro alto, Coruja Me dá algumas tochas, por favor, Coruja Pra mim tentar Ih, a tocha acabou Ah, tem mais três aqui, ó Beleza, beleza Dá três Três já serve, Coruja Passa aí pra mim Valeuzão, Coruja Eu vou ver aqui de cima, Coruja Eu vou ver aqui de cima aqui Pera aí Eu vou dar uma Uma bizonhada Ah, é, é Aqui pra mim ver Ô, que bom que ele Ele não tá desconfionando que a gente vai pegar o ovo dele Quer dizer Ele não vai pegar o ovo dele não Tá doido? Eu pegar o ovo dele? Tá doido Pera aí, o ovo dele não fica no lugar mais escondidinho? Então, deve ficar, entendeu? Eu só não sei onde tá esse ovo A gente vai... Calma aí, tem uma base dele aqui pra cima Deixa eu mudar uma olhada aqui Achei! Achei! Você achou? Aqui, ó Calma aí, Coruja Eu achei o ovo também aqui, Coruja Eu achei o ovo também aqui, Coruja Do quê? É vermelho, meu O seu aqui, Cor Eu também é vermelho Calma aí, calma, calma, calma Calma não, criamos pânico, gente Pera um segundo Agora a gente tem dois ovos de dragão É O meu e o seu Ah, já sei, então Coruja, me dá esse ovo aqui Rapidinho Me dá esse ovo aqui, rapidinho Deixa eu ver aqui Não, não Eu só quero ver esse ovo demais Pra ver se ele é igual o meu Tá, tá com a minha aqui Aí, pera aí Então tá, olha só Então a gente tem dois ovos de dragão Um meu e outro meu Aê! Boa! O dragão é meu amigo Então, miguinho Ajuda o miguinho Não, Coruja Não ouse bater nele Que ele vai me atacar Não faz isso Poder de cura Atacar Não Coruja, me ajuda a acabar esse dragão Pelo amor de Deus A gente É o nosso reino, Coruja Me ajuda a matar ele Pelo amor de Deus Ai Ai, meu Deus Coruja Eu tô voltando pra ele Eu tô voltando pra ele Pera aí Coruja A gente tem que derrotar ele, Coruja Ele é muito poderoso Pra gente Ficar embaixo do nosso reino A gente tem que acabar com ele logo E acabar com esse Esse negócio Eu também não queria, Coruja Mas, infelizmente Ele está ameaçando o nosso reino, Coruja E isso não pode acontecer Nunca mais Atacar! Tchuu 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 Cora Ai Ele me pegou na boca Ele gosta de mim Eu matei ele Eu matei o dragão Eu sou o homem corajoso Coruja Você matou o dragão, Coruja Quem falou pra você matar o dragão, Coruja? Não era pra fazer isso, não Quem falou pra você fazer isso? Não, tô brincando É agora que eu ia fazer isso É o Coruja dele Ele ficou Não Oxe Coruja Finalmente É meio triste, eu sei Mas a gente acabou com o inimigo do nosso reino Pelo menos a gente fez isso Quanto? Deixa quebra a caça dele aí, ó Seu comilão Já comeu tudo É nitro É porque ele dropa algumas coisas, Coruja Que é muito importante Olha só Agora a gente tem a pele do dragão supremo rei lendário da China Onde o prende prende, entendeu? A gente tem o dragão supremo, Coruja Você não tem noção A gente vai ter A gente tem dois ovos de dragão, Coruja Os filhos do dragão rei Olha o tamanho desse dragão aqui Esse dragão aqui é enorme Vamos deixar ele aqui, Coruja Eu vou deixar ele aí Só pra a gente deixar ele de recordação, tá ligado? Olha o tamanho dele, Coruja Pelo amor de Deus Não é todo dia que você vê um dragão desse Coruja E se pá Será que tem outro dragão desse aqui por aqui? Eu tô curioso agora, porque Tipo assim É esse O que é? Você Eu sou o dragão Como assim? Não tô entendendo Eu acho que ela É que assim, sabe? É porque esse dragão aqui Ele é realmente grande, entendeu? Mas deve ter dragão mais grande que ele Se pá Ou não Não sei Se o pessoal souber Fala aí Inclusive Vamos dar uma olhada nos baús, Coruja Pegar as coisas que tem por aqui Coruja Eu acho que a gente não é o primeiro a chegar aqui não, Coruja Tem uma cabeça de esqueleto aqui E eu não vou pegar ela Pode ficar com você, Coruja Pode ficar Porque Eu acho que já deve ter Uh, tem diamante aqui, Coruja Uhul Diamante esmeralda Por que você não decora o seu castelo com a cabeça de esqueleto? Porque é mais legal Parece castelo rústico Isso é de esqueleto Isso é muito estranho Mas é boa ideia, Coruja Eu vou dar uma olhada nisso aí Eu vou pegar aqui, ó, essas cabeças de esqueleto aqui, ó Levar pra casa, então Eu vou ver o que eu faço Nossa, você fala que não gostou logo Não É legal assim, né A gente podia Eu posso pegar essas cabeças de dragão Essas paradas Não, essas cabeças de dragão não Essa cabeça de esqueleto E fazer o que? Eu posso Você pode pegar a cabeça dele, pera Mas, Coruja A gente ia deixar ele de lembrança E o Coruja vai lá Ele arrancou tudo Mas tudo bem Aqui Não Como assim, Roqueito? Agora você tem a cabeça do maior dragão de todos Oh my god Coruja é muito esperto, Coruja Boa ideia, Coruja Saca pra mim Aqui, ó Dá pra mim Vou botar no chão pra você Tudo bem, tudo bem Coloca aí É porque a gente sobe lá em cima pra botar Boa ideia Como que vai subir lá em cima? Não sobe, né Melhor colocar aqui, ó Coloca aí Coloca aí Daqui a pouco a gente sobe Caraca, essa cabeça dele aqui Olha isso aqui, Coruja Ela é maior que a minha barriga Olha isso aqui Oi Ah, sei Aqui no jogo, né Aqui na vida real A gente não é tão certeza A gente não é tão certeza assim Mas ela é realmente enorme, Coruja Caramba Ela é enorme E, ô Coruja Eu falava pra você que meu poder Ele foi até que útil, cara Porque eu teria morrido muito mais cedo Se não fosse isso Porque agora Olha só Agora ele meio que envolve um campo de cura aqui E eu posso me curar o quanto eu quiser Eu só não tenho tempo O que? O que? O que se o Drogão reviver? Se Não, não Isso daí eu tenho que ter a joga do tempo Não é possível Porque não tem como eu ter revido dele Ou será É Tipo, você tá jogando uma cura no osso, né Verdade Aí eu tenho esse poder aqui E o problema é que a minha espada já foi limitada, Coruja Eu tenho que procurar uma outra espada de herói agora Porque a minha espada meio que acabou os poderes que dá pra colocar nela Porque cada item desse mod pode colocar três magias nela E como ela já tá com três magias Eu vou ter que procurar outra espada pra gente botar mais poderes E você viu que essa espada aqui, ela vai ser chamada a espada do herói curandeiro Ô Nitro O que que foi? Você nem tá me vendo, né É, eu... Não, de qualquer jeito, Coruja Se você estiver de lado, eu não vou conseguir te ver, Coruja Você pode estar aqui... Não, você... Olha aqui Você pode estar aqui na minha frente e eu não tô te vendo, Coruja Porque o Coruja vira de lado, sei lá, já não dá pra ver ele mais Aí já ferrou já O que que foi? Cara, você é de shift aqui dentro, não dá pra ver você nada, Coruja Falou pra você que não dá pra ver nada A boca dele é maior que a sua No jogo Isso é óbvio, né O que é? Na verdade, a minha boca não é tão grande Olha só Não é tão grande Minha boca, Coruja Ela é mais ou menos, entendeu? E nunca mais fale isso do rei, Coruja O rei é poderoso E é isso, gente Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabem Deixa aí o seu beijo Deixa um like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui